Jogo da noite, adereços. Os jogadores recebem adereços abstratos que eles nunca viram antes e devem utilizá-lo para a criação de cenas curtas. Quando eu disser já, vocês abrem a caixinha aí de adereços. Quando eu bater, quem vai começar é Queiroga e Gregório. Tá bom? Valeu. Pode abrir. Começa. Ih, meu irmão, vamos invadir o grande e pequeno no caralho, irmão. Hoje vamos falar sobre a linguagem sexual das flores. Pai, que lindo, ele foi enterrado num cemitério gay. Ai, tudo de bom. Ei, 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 amigo. Oi, oi. Me dá dois cunhos de salmão com creme de cinza. Por favor. É uma espécie de imã gigante. Vem. Ai, também. Senhoras e senhores, com vocês, o Peter Pan é Chifópago. E achamos o metrô de Londres. Agora, carga total. De novo. Morreu. O que que é isso? A sua cama é aqui, zangada. Ok. Ok.